Muito obrigado, professor Marcolino Mouco. Vou passar a palavra ao doutor Onofre dos Santos, antigo juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional de Angola. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, senhor embaixador da República de Angola, e doutor Carlos Mariano Manuel, meu ilustre amigo, de quem sou grande admirador, e apenas estou aqui nesta mesa porque sou um dos prefaciadores de um dos volumes desta obra monumental em que Angola é apresentada como uma criação dos portugueses. Esta é talvez a chave para mim nesta história de Angola, porque há muitas, desde o Cadornega, que é o pai da história de Angola, mas que a escreveu em 1660 e tal, depois há da Batalha de Amboila. O doutor Carlos Mariano Manuel é realmente a última palavra porque tem só o seu terceiro volume, apanha toda aquela matéria que poucos historiadores ainda, a não serem artigos e estudos individualizados, faz a sua percepção do que foi a luta de libertação de Angola e aquilo tudo que se passou, a formação dos movimentos de libertação, e o conseguinte é uma, até por este seu terceiro volume, é uma obra absolutamente indispensável neste momento de estudo para todos os angolanos e portugueses, para se conhecerem melhor, para conhecerem melhor os seus problemas, porque de facto, e eu falo por mim, que eu frequentei nos últimos dois anos de pandemia, dois cursos, que são os mesmos cursos, é o mesmo curso, o curso livre da história de Angola, é pena que apenas um curso livre da história de Angola apareça como quase pioneiro no meio disto tudo, mas a nossa ignorância é enorme e eu posso falar porque com a minha idade, tendo vivido quase sempre em Angola onde nasci, a minha ignorância ainda é enorme e realmente eu procurei, com o pretexto de fazer escrever um prefácio, que tentei escrever, procurando admirar cada vez mais aquilo que foi uma revelação para mim, porque eu conhecia muito bem o professor Carlos Mariano Manoel, como presidente da Liga, foi aí que eu o conheci, não tanto como médico, felizmente, que nunca precisei muito dos seus serviços, apesar de ter feito algumas consultas em Luanda, quando estava nos momentos mais difíceis. Mas, tirando esse aspecto, era naquela figura prestigiosa da Liga Africana, que já teve outros nomes, evidentemente, a Liga Africana também faz parte da história de Angola, começou por ser incentivada pelo General Norton Matos como Governador-Geral, mas quando ele volta como alto-comissário, acabou com ela, e ela aparece mais tarde como Liga Nacional Africana, e depois da independência já não é Liga Nacional Africana. Portanto, agora é um outro organismo, é claro que é descendente, podemos falar na história, mas apenas é a Liga Africana. De qualquer modo, é uma associação com uma carga histórica incontornável, e hoje o senhor professor Carlos Mariano Manoel é realmente o seu ilustre presidente. Eu o conheci nessa qualidade, ficámos amigos, criou-se uma empatia, eu tinha um livro que também tinha alguma coisa de histórico, porque se chama precisamente O Descompasso, Angola 1961-1962, e foi precisamente o professor Carlos Mariano Manoel, que na Universidade de Lusíada, em Luanda, fez a apresentação. E durante essa apresentação foi aquilo que ele me disse, eu também sou historiador, eu fiquei muito admirado, porque além de médico, professor, presidente da Liga, meu ilustre apresentador, que ele teve que fazer ali, eu tinha já lido um artigo dele e uma conferência dele muito importante, na Sociedade de Geografia, que foi precisamente como base nessa sua dissertação na Sociedade de Geografia, já há uns anos, que eu senti vontade de o convidar para fazer a apresentação do meu livro. E, na verdade, ele falou-me que tinha, de facto, uma obra monumental, ele falou-me em três mil e tal páginas, e como foi obrigado a ter que cortar, como todos os escritores, porque os editores, a primeira coisa que dizem é o senhor tem que cortar este para metade. O que é uma coisa interessante, porque a pessoa depois tem que escolher o que é que vai cortar. Vê um escultor, agora tem que cortar aqui os braços, corta uma perna, corta um joelho, e a pessoa fica sem sustentação. Bem, eu não sei como é que ele conseguiu, mas a verdade é que sempre que temos que fazer escolhas, melhoramos. É uma coisa extraordinária que eu tenho aprendido com dificuldade, porque sempre que eu escrevo uma coisa, julgo que é uma obra-prima, e quando vem algum editor dizer que tem que ser cortado alguma coisa, eu fico tremendamente aborregido com essa história. Mas ele mostrou até nisso uma compreensão fantástica. Bem, eu podia ficar aqui horas a falar do professor Carlos Mariano Manuel, que é uma pessoa que me seduz pela sua extraordinária gentileza e empatia com os outros. O próprio facto de ter querido fazer o lançamento deste livro aqui hoje, eu não digo que não devêssemos ter começado por Luanda, esta é sempre a minha opinião, é em Luanda em primeiro lugar que se deve começar. Mas a verdade é que, então hoje, estávamos ali na igreja dos Jerónimos, no mosteiro, e o padre, que fiquei agora a saber que é Cónigo, não é? É o parco dos Jerónimos, recordava que aquele sacrário de prata que está lá no altar-mor, foi oferta do mesmo rei que ouviu a notícia do desfecho da Batalha de Ambuila. O Cónigo também sabe um bocado de história e sabe que realmente o rei ficou desolado com o que aconteceu em Angola. É claro que o professor Carlos Mariano Manuel, na conferência que fez há dias, e que espero que seja publicada, sobre a Batalha de Ambuila, ele teve alguma coisa sempre, tem sempre uma palavra muito especial para com os portugueses. Porque ele é até generoso nisto, o rei de Portugal não ficou satisfeito com o que fez o governador, que movimentou uma guerra, e foi uma guerra complicada, aquela foi quase uma guerra mundial, ali em África. Se formos a ver, é preciso ler o livro, não vale a pena estar aqui a falar mais. Mas sobre isso, realmente, o que é importante para mim é que esta história, Angola é uma criação dos portugueses. Porquê que isto, porquê que na cabeça do professor Carlos Mariano Manuel surge este subtítulo? E isto não é para eu dar aqui a explicar nada, é para todas as pessoas que aqui estão, e os que não estão, terem a curiosidade de ler. Porque isto não é apenas uma obra de consulta, como aliás se diz no prefácio do doutor Marcolino Moco. É claro que é uma obra de consulta para toda a gente que hoje tenha que falar sobre qualquer facto histórico. Porque ali está quase tudo o que aconteceu desde os primórdios. E é preciso ver que o professor Carlos Mariano Manuel não começa aquela história de Angola só com os portugueses, ele até venta a hipótese de um grande almirante chinês poder ter chegado a Angola e ao reino do Congo antes dos portugueses, em uns 40, 50 ou 60 anos, antes do Diogo Cão ter chegado às margens do rio Zaire. Bom, é uma teoria que eu admito que sim, tenho lido outros historiadores. O célebre almirante Zengou, também conhecido como San Bao, e a San Bao é a tradução de O Eunuco das Três Joias, eu não vou dizer aqui quais são as três joias, mas sendo ele o eunuco é bom começar a pensar o que é que pode ser. Curiosamente que ele guardava como relíquia debaixo daquela batina, porque ele era um almirante austero, como aliás os eunucos costumam ser, e por outro lado era um grande navegante. Terá chegado tão longe? Não sabemos. O que sabemos é que quem chegou lá e deixou lá um padrão foi Diogo Cão, um navegador sábio, segundo toda a gente descreve. Mas o que é curioso é que a gente fala dos portugueses, angolanos, daquele encontro histórico e esquece-se de uma coisa fantástica. O primeiro homem que comandou realmente uma caravela, que chega a Angola, sabem qual foi o resultado? Ficou preso. Ficou prisioneiro do rei do Congo durante vários anos. Isto merecia um romance ao Xavier de Tigreto. O Xavier de Tigreto é especialista em romances históricos e eu acho que este vale a pena. Eu fui ver o que disse o Cadornega, porque o Cadornega ainda continua a ser o pai, a gente não pode renegar, é um homem de Vila Viçosa, judeu, coitado, fugiu aqui com 17 anos, foi pedir ao futuro de um João IV que o metesse num barco qualquer, e ele lá foi com um dos governadores, foi para lá despachado, estava-se no tempo dos Filipe's, mas este homem é fantástico, este Cadornega, foi quase tudo em Angola. E, de facto, ler aqueles dois volumes dele são fantásticos. O terceiro não é bem história, mas é talvez o terceiro volume o mais interessante de todos, mas ele realmente, logo no primeiro volume, ele conta esta história do Diogo Cão. O Diogo Cão ficou realmente prisioneiro, não sabemos bem porquê, mas a verdade é que os portugueses tão poderosos não impediram que o Diogo Cão, e outros portugueses, ficassem ali quatro ou cinco anos. E quem é que o salvou? Bom, o Cadornega diz, no seu português atamancadíssimo daqueles tempos, eu tenho que pôr os óculos, porque isto é uma coisa espantosa, ele diz que ele foi salvo graças a uma princesa, a uma infanta, filha do rei do Congo. Ele diz, a quem ordenou aquela piedosa e afeiçoada infanta, com todo o segredo, mandasse fazer uma canoa que se faz de um só pau, chamado Mufuma, eu penso que é uma fumeira, carcavada pela parte mais conveniente, e nela metesse aqueles portugueses, e o sustento necessário para a viagem, e lhes dessem fuga. Por aquele espaçoso rio Kwanza, abaixo, entre estes portugueses estava Paulo Dias Novais, por cuja causa fazia a filha daquele rei estes extremos, que são os poderes do amor. E depois termina, muito pode uma afeição. Eu acho estas palavras espantosas, por parte de um historiador português, que viveu e morreu, que eu saiba morreu em Angola, ele esteve em Maçangano, o último posto dele era juiz e notário, portanto, ele correspondeu-se, penso que ainda com a Rainha Ginga, a Rainha Ginga foi, neste período, uma das pessoas que participou também na Batalha de Ambuíla. Pois a história de Angola é realmente uma história maravilhosa, e na verdade não estão lá, e não faltam lá estes episódios extraordinários. Esta questão da afeição é um ponto, para mim, fundamental. E eu me lembro muito desta afeição, quando reconheço que o professor Carlos Mariano Manuel tem afeição por portugueses que realmente são pessoas que, no fundo, para muita gente, são vistos como aqueles que colonizaram, que escravizaram, mas que também construíram. A história do que foi o negócio da escravatura durante centenas de anos é realmente uma história que também aparece, todos os historiadores a reconhecem. Nós temos páginas negras na nossa história comum, e temos também páginas esplendorosas. Eu acho que, de qualquer modo, o que ressuma da leitura que eu fiz destes três volumes, graças à pandemia, porque há sempre, onde está um mal, há sempre um reverso. Em qualquer coisa da vida, onde haja um problema, nós temos que ver sempre o lado bom, rapidamente, o outro lado da moeda, porque existe sempre um reverso da moeda. E, de facto, houve tempo para este estudo. O que ressalta disto é que é uma história de Angola que não é só de Angola, é também uma história de Portugal. E eu pensei sempre que não são só os angolanos que têm que ler esta história de Angola, também são os portugueses. Porque, se, de facto, a lerem, se a interiorizarem, vão compreender, vamos compreendermos todos muito melhor. E, realmente, eu penso que o professor Carlos Manuel é um exemplo disso. uma pessoa não só tolerante, ele não é só tolerante, ele é realmente proativo no caminhar para o outro. Eu ainda hoje o vi a falar com o Cónigo ali nos claustros antiquíssimos do tempo do D. Manuel, ele recordou logo a correspondência do D. Manuel com o rei D. Afonso I, o Vemba. Ele tem estas histórias todas na cabeça, eu gostaria de ter, meio-de-a ter, mas, na verdade, é extraordinário a maneira como ele estava ali, maravilhado a ver aquilo tudo, perto dos túmulos do Vasco da Gama e do Camões. O D. Carlos Mariano Manuel, ele sente que a história dele é uma história também que se vive ali, naqueles claustros manuelinos. E o rei do Manuel não está muito longe do rei do Congo, porque é preciso ver que a Angola começou realmente os seus contactos, o seu namoro, como se viu aqui pela princesa, com o Diocão. Curiosamente, cem anos depois, e aí começamos a falar já na Fundação, cem anos depois, Paulo Dias de Novaesco, que era, aliás, neto de Bartolomeu Dias, ele vem, vem de Lisboa, com as suas caravelas, chega a São Tomé, era paragem obrigatória, e, propositadamente, ignorou o soio. Faz ali uma volta, não para, ignorou o reino do Congo, como quem diz, este reino do Congo, Paulo Dias de Novaes, já lá esteve preso, aquela história ainda não está bem contada, e ele vem até a ilha de Luanda, onde realmente começa toda uma outra história, um encontro com nove reinos. O reino do Congo ficou lá em cima, e agora ele vai encontrar o reino do Ndongo, o reino da Matamba, o reino da Kisama, o reino dos Agas, o reino das Lundas, há uma quantidade de reinos que vão continuar a ser encontrados, fala-se em guerras de pacificação, há grandes heróis, a minha rua em Luanda, chama-se Rua General Rossadas, ainda não houve vontade de tirar o nome, e o General Rossadas andou lá a pacificar, como eles diziam, entre aspas, no sul, e contra nove reis, encontraram Dundumas, encontraram este, que também estavam feitos com os alemães do outro lado da fronteira, a história, esta história está toda realmente intrincada, mas o que eu queria, para não ser, para me não me alongar, e vamos ouvir o professor Carlos Mariano Manuel, é dizer o seguinte, eu tenho, de facto, este, não a digo orgulho, este prazer de ser amigo do doutor Carlos Mariano Manuel, porque nele, eu criei uma nova afeição com a Angola, porque, é claro que eu tenho servido em muitas funções, todas elas me dão muito, enfim, muito orgulho, muita vaidade também, mas é quando uma pessoa chega à minha idade e que já não tem ambição de mais cargo nenhum, e não é porque não queira, é porque não posso, e então, o problema é que, encontro no professor Carlos Mariano Manuel, o meu parceiro, é claro que ele chama-me tio, e eu digo que não pode ser, nós somos irmãos, mas é claro, temos uma diferença de quase 20 anos, e eu compreendo que ele tem, mas eu já lhe disse, o senhor tem que me promover a irmão, e ele, ele é com Tomás nisto, não vale a pena, é um homem, mas ele representa para mim, o angolano, aquele mesmo angolano que era do Congo, como mais tarde os outros reinados, aquelas pessoas que são, há bocadinho o doutor Marcolino Mouco falou em angolanos genuínos, e não genuínos, por causa da cor da pele, e eu esse problema, devo dizer-lhes, é evidente que há diferenças, é evidente que há diferenças, e vão continuar a ver, porque a história de Angola, ainda está no meio, ainda está no meio, o que vai acontecer daqui a 100 anos, a gente passa do Diogo Cão, para o Paulo Dias de Novaes, num minuto, e nós não vamos imaginar, o quanto vai ser os próximos 100 anos, o que vai dar a história de Portugal e Angola, nos próximos 100 anos, é qualquer coisa que deve ser maravilhosa, eu tenho muita pena de não ver, o mais que posso fazer é sonhar, mas acredito, que ela se pode fazer, muito melhor, com pessoas com uma personalidade, que o meu amigo, e o professor Carlos Mariano Manuel, sintetiza, ele tem essas qualidades, tem essas qualidades, não vou alongar, porque iria falar no meu livro, em que ele passou a personagem, porque eu mudei o nome, e em vez de Carlos Mariano, passou a ser Carlos, já nem me lembro, Luciano Manuel, mas tentei pôr a maneira dele falar, porque ele tem uma maneira própria, de explicar, eu gosto mais de o ler, mas por outro lado, adorei ouvi-lo, no Museu de História Antiga, portanto, de cada vez que eu estou com ele, ele tem uma maneira de maravilhar as pessoas, de encantar as pessoas, mas é sobretudo aquela qualidade do angolano, eu não chamo a palavra genuíno, mas aquele angolano que eu considero o angolano do coração, que é capaz no seu coração, abarcar toda a gente, sem distinções, eu considero isto, reparem que eu estudou na Alemanha, fala, aliás, o alemão fluentemente, como não pode deixar de ser, está aqui o seu professor, e que também trabalhou em Angola, são, este encontro quase universal, eu julgo que os portugueses tiveram esta capacidade de universalidade, eu acho que dentro dos angolanos também existe, pode ser, pode ser que isso seja uma maneira de retribuir a visita do Sambau, às costas da Angola, se ele realmente lá chegou, mais as suas três joias bem escondidas, mas o que é um facto, é que o professor Carlos Mariano Manuel representa isso para mim, e eu vou continuar o resto da minha vida a pensar, que vale a pena continuar a pensar em Angola, a amar a Angola, a sentir esta afeição entre os dois povos, sempre pensando, não em algumas pessoas que às vezes, tornam as situações ásperas, e por vezes agrestes, mas pensar numa pessoa com a delicadeza, a gentileza, o coração, a abertura de espírito que tem o professor Carlos Mariano Manuel, esta sua obra só lendo, só lendo aquelas pessoas, porque não é pelo tamanho, não é para aquilo que a gente aqui pode dizer, temos que ler, e temos que ler com cuidado, temos que ler com atenção, se lermos dez páginas por dia, vamos precisar de 300 dias para ler tudo, não é muito, quer dizer, que no prazo de um ano, qualquer pessoa pode estar ciente de toda a história de Angola, mas infelizmente, a luta principal, o pior inimigo que nós temos é a preguiça, mas enfim, mas mesmo esse, devemos conseguir recuperar, parabéns, professor, mais uma vez, fico muito feliz com este seu sucesso, e espero que todos, pelo menos os que estão aqui, passem amanhã a ser seus leitores, Obrigado. Posso complementar, desculpe. Doutor Onofre, muito obrigado. Agora é a vez do autor, seu professor. Tenha a bondade. Excelências, senhores, representantes do governo, desta excelência, senhor, embaixador, extraordinário, e pleno e potenciário da República de Angola, nesta nação hospedeira. Excelentíssimos senhores, que representam a comunidade dos países de língua portuguesa e presentes nesta sessão. Excelentíssimos senhores, representantes do corpo diplomático acreditado nesta hospitaleira nação, dentre os quais membros da missão diplomática do meu país. Excelentíssimas entidades militares, representadas por oficiais generais, oficiais superiores, coronéis, por exemplo, e entidades civis presentes nesta sessão. Distintos, distintas convidadas, distintos convidados, estimados amigos, dentre os quais sem o desejo de querer ser exaustivo, particularizo a presença nesta sala de um filho do antepenúltimo governador-geral de Angola, o general Silvino Silveiro Marques, e está aqui presente o seu filho, Manuel Silveiro Marques, que perdeu o irmão mais velho nos combates da guerra colonial em Cabinda. Corresponde a verdade? Corresponde a verdade. excelentíssimos amigos presentes no presídio, mariatíssimo juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional de Angola, ilustre editor e amigo, Zerga Hertha é professor Hans Husky, fã da Humboldt Universitet, sim senhor, e excelentíssimo senhor professor doutor Marcolino José Carlos Moco, minhas senhoras e meus senhores, não se surpreendam se no recurso desta pálida e sumária apresentação eu me voltar a emocionar, porque já o fiz várias vezes como devem ter notado. Mas quero dizer que não é possível uma pessoa sobrepor-se à sabedoria de cidadãos tão fecundos, construtores da minha pátria, testemunhas dos tempos e protagonistas da história como são os casos do professor Marcolino José Carlos Moco e do ameritíssimo juiz conselheiro jubilado do Tribunal Constitucional do meu país. quem sou eu para dizer algo que se possa sobrepor ao que eles disseram. É com muita humildade que eu me apresento perante vós e também emocionado que eu vos peço que eu ouçam o que vou dizer. E vou dizê-lo não para apresentar a obra como tal, porque isto já foi um grande pensum em latim trabalho dos prefacedores dos quais falta um. Mas vou dizê-lo numa perspetiva de apresentar algumas reflexões. E essas reflexões pretendo que discorram sob o título celebrar a Irmandade Histórica, sufragar as almas que a forjaram e encorajar caminhos mais entrosados nos destinos dos povos de Angola e de Portugal. Justamente na perspetiva de dar continuidade a estes pontos de convergência de redenção da história e de reconciliação com vista para o futuro. A circunstância de aqui estarmos reunidos deixa-nos regozijados e muito gratos perante os amigos que diligenciaram que este ato tenha lugar neste icônico espaço. Embora seja reduzido, mas o seu aspecto reduzido é perfeitamente compensado pela historicidade desse espaço. Portanto, estou grato e regozijado também perante os responsáveis deste monumento e instituição. porquanto o designado padrão de descobrimentos simboliza a epopeia consubstanciada nas expedições marítimas que o povo português não apenas realizou para si, mas também para a ilustração de toda a humanidade. Mesmo considerando que o topónimo deste monumento tem suscitado alguma controvérsia semântica, não devemos descurar que a epopeia lusa que lhe está subjacente é insuscitável de provocar controvérsia por virtude de, dentre muitos outros valores da língua portuguesa ser a modalidade de comunicação institucional, criação artística e científica predominante em pelo menos oito países localizados em vários continentes. Ela, refiro uma língua portuguesa, é articulada como primeira opção de comunicação verbal por pelo menos 250 milhões de habitantes de nove países e como primeira opção supletiva por mais algumas dezenas de milhões de habitantes de territórios incorporados em outros países do mundo. Minhas senhoras e meus senhores, as estatísticas estabelecem que o português é a quinta língua com mais falantes no mundo e nós viemos ou vimos da capital de Angola, Luanda, cujo céu abriga e a terra suporta em termos estimativos cerca de 10 milhões de munícipes, sendo por inerência e muito provavelmente a cidade capital dentre todas as capitais dos países da Cplp onde vivem mais falantes de português. O nosso hábito no sentido de forma como nos ataviamos os nossos costumes, a nossa forma de racionalizar, o nosso acervo gnósico geral, algumas das nossas preferências dietéticas ou de patologias de que somos potencialmente vulneráveis e até a bandeira do Estado sob a qual alguns de nós demos os primeiros sinais de vida são parte do legado determinado pelo processo simbolizado por esta majestosa estrutura em petão. Obviamente o que precede não legitima que nos abstrairamos do facto deste monumento também evocar de forma implícita o suplício de muitas almas portuguesas vítimas da bravura dos oceanos de conflitos inclemências do clima e das doenças endémicas adquiridas entre povos sob seus e sobre solos forasteiros. Igualmente este monumento evoca implicitamente o suplício de muitas mais almas de africanos dentre os quais angolanos inumados ou náufragos no Atlântico e finalmente milhões de africanos convertidos em mão de obra escravizada e compelidos a atravessar definitivamente o Atlântico com destino para terras ocidentais ou cententrionais do continente berço. Assim o nosso regozijo e gratidão associados ao nosso opresso pelas expedições marítimas lusas não podem dissociar-se do sufragio que é devido às almas perecidas ou mutiladas no âmbito da realização ou na sequência da perversão do objetivo principal delas e concebido pelos membros da ínclita geração da dinastia portuguesa de aviso é a segunda dinastia não nos parece haver legitimidade minhas senhoras e meus senhores em profanar o esforço intrépido e virtuoso dos navegadores portugueses que solucaram mares enfurecidos e ligaram entre si vários povos nem há legitimidade para exaltar a desumanidade dos que perverteram sob diversas formas e pretextos essas ligações cabe às gerações atuais e vindouras aprimorar continuamente o legado virtuoso dos igrejos antepassados nossos refiro-me deste lado do hemisfério norte e do nosso lado do hemisfério sul distintas convidadas e distintos convidados não é expectável que nos refiramos em particular a algum assunto específico constante ou de todos os assuntos constantes da contribuição que disponibilizamos para comunidade articulante da língua portuguesa no geral e da angolana e portuguesa em particular contudo não é nem precipitado nem extemporâneo que nos refiramos às motivações subjacentes ao esforço que fizemos para o efeito à sistematização geral da obra e alguns dos muitos aspectos que a nossa visão vernacular da história nos distingue dos que foram sendo conhecidas ao longo dos tempos sobre as motivações não deve surpreender vossas excelências que as permanentes tensões e periódicos conflitos que se foram abatendo sobre os angolanos não suscitassem questionamentos sobre a sua causalidade mediata e imediata bem como sobre os seus reflexos demonstravas na realidade odierna e na provável realidade vindoura por outro lado o exercício da prática clínica e da ciência hipocráticas apesar de ser muito exigente em termos de devoção e vocação não ofuscam a racionalização mais lata e inerente à associação e concatenação dos fatores que constituem os determinantes sociais do quadro epidemiológico de uma determinada sociedade e sobre o que nos distingue das contribuições existentes embora sejam de indiscutível mérito para as épocas locais e populações a que se referem sublinhamos o facto de estarmos convictos que as narrativas históricas devem transcender a dimensão académica e os modismos conjunturais para integrarem também os sentimentos e saberes vernaculares por quanto a academia isoladamente pode desprender-se da identidade psicológica antropológica etnográfica social e econômica dos protagonistas e sujeitos principais da história pois é uma componente de herança que vem dos antepassados na compreensão da história e a elaboração da respectiva narrativa e esta teoria historiográfica vem desde a antiguidade corporizada por Heródoto para a civilização helénica Plínio para a civilização romana e Joséfros para a civilização judaica e não a civilização judia confessamos-vos por exemplo que um primeiro obstáculo nunca antes levantado da racionalização da história de Angola e elaboração da respectiva narrativa reside no seguinte dilema que já foi tocado em certa medida pelos meus assessores a linha A iniciar a elaboração da história com a implantação atribuída a Diogo Cão da sinalética para a navegação marítima na costa meridional afroatlântica sem que esses atos se tivessem associado de forma concomitante ou seguido no século subsequente do estabelecimento de qualquer estrutura embrionária indicativa da autoridade militar ou administrativa lusa nos respectivos locais ou começar a entender a história de Angola a partir do momento em que a corte em Portugal criou de jure e concedeu à colônia o topónimo de Angola no dia 19 de setembro de 1571 é quase um século desde a data em que Diogo Cão tinha estado digamos naqueles naqueles domínios portanto esta data recolhia da carta de doação da colônia que consta das chancelerias do rei Dom Sebastião e que estão arquivados os originais no arquivo da Torre do Tombo que é assim que se chama portanto se vamos entender o início de Angola a partir do momento em que foi de facto passada essa carta de doação de um minúsculo território imaginariamente demarcado no litoral ajusante da barra do Rio Kwanza e emitida como já disse pelo rei Dom Sebastião a favor de Paulo Dias de Novaes que quatro anos depois comandou seis centenas de expedicionários militar civis e religiosos da Companhia de Jesus que fundaram efetivamente a colônia e começaram a edificar o povoado inicialmente designado de São Paulo de Luanda em homenagem ao apóstolo São Paulo como santo padroeiro do povoado e da comunidade posteriormente em agosto de 1648 com a intervenção de Salvador Correia de Saia e Benevites este juntou ao topônimo original o termo Assunção para já a cidade passar a designar-se São Paulo de Assunção de Luanda em homenagem ao ritual católico de Assunção da Virgem Maria como mãe uterina de Jesus Cristo passando também coincidentemente a fortaleza lá existente a chamar-se por fortaleza de São Miguel foi Salvador Correia de Sa que deu esse nome em homenagem ao arcanjo São Miguel quando Salvador Correia de Sa expugnou os batávios referem-se aos holandeses da companhia holandesa das Índias Ocidentais que lá se encontravam durante o septanato anterior que por acaso é coincidente com a fundação da cidade de Nova Iorque que depois passou a chamar-se Nova Iorque portanto os holandeses fundaram o povoado com a designação de Nova Amsterdão e na fundação desse povoado estiveram angolanos escravizados digamos a participar na construção das infraestruturas minhas senhoras e meus senhores os dois acontecimentos anteriores são em nosso humilde entendimento disjuntivos em termos cronológicos e da ordem de precedência para a evolução ulterior da invenção de Angola e essa expressão invenção de Angola tomeia de uma primeira aula da cadeira da história de Angola que foi ministrada pela professora da faculdade de letras da universidade de Lisboa chamada Aida Freudental e que o título dessa aula era a invenção de Angola minhas senhoras e meus senhores o padrão de São Miguel que assim passou a chamar-se em conformidade com o que eu acabo de vos expor ou melhor dito o padrão de São Miguel que foi implantado por Diogo Cão na Foz do Rio Congo em 1482 estou a referir-me o padrão de São Miguel o padrão que o Diogo Cão deixou lá foi destruído esse padrão foi destruído entre 1641 e 1648 foi justamente o período em que os holandeses estiveram em Luanda em Benel e os respectivos destroços desse padrão encontram-se ainda hoje no Museu da Sociedade de Geografia de Lisboa foram as autoridades republicanas minhas senhoras e meus senhores de Portugal que implantaram em 1919 três séculos depois e no mesmo local uma réplica desse padrão do Diogo Cão no âmbito da restauração da narrativa de Angola haver sido fundada por Diogo Cão e muito provavelmente com alguma ligação em relação a algumas dificuldades diplomáticas que existiam com a Grã-Bretanha ou que tinham existido poucas décadas antes que se consubstanciaram na questão do Ambriz e na questão do Zaire que foram processos diplomáticos no âmbito dos quais o Reino Unido da Grã-Bretanha questionava a legitimidade de Portugal em relação aos territórios setentrionais à Vila do Ambriz e em torno do estuário do Rio do Congo isto é interessante referir-se porque desde o casamento da princesa Catarina de Bragança no século XVII e o rei Dom Carlos II da Inglaterra foi celebrado uma aliança é a aliança mais antiga que existe no mundo entre a Inglaterra e Portugal e mesmo assim os ingleses isto consta da história muitas vezes criaram adversidades porque foram os ingleses sobretudo o representante da Grã-Bretanha que se encontrava em 1885 em Berlim que mediou as negociações bilaterais entre os representantes do rei Leopold II da Bélgica e as autoridades coloniais em Angola em representação de Portugal para o estabelecimento da fronteira setentrional entre Angola e naquela altura o Estado Livre do Congo e foram os ingleses que aconselharam Portugal para que aceitasse digamos a solução que o fazia recuar nas suas pretensões em relação aos domínios territoriais nessa zona minhas senhoras em 1919 foi quando foi posto esta réplica do padrão de Leopold 300 anos depois e em 1936 foi esculpido um outro padrão ainda hoje existente de fronte ao museu de história militar que é como se designa hoje a antiga fortaleza de São Miguel essa segunda réplica ainda se encontrava porque eu estive a medir-la estive a caracterizá-la cientificamente até estou à espera que algum especialista me ajude a caracterizá-la do ponto de vista mineralógico se aquilo é granito se é calcário etc portanto no âmbito da preparação este padrão que foi esculpido em 1936 foi assim feito no âmbito da preparação da primeira visita a Angola de um chefe de Estado português que foi consumada em 1938 na pessoa do marxal António Oscar de Fragoso Carmona esse primeiro chefe de Estado do período de Estado novo português fez no dia 30 de julho do ano de 1938 diante da réplica implantada na Foz do Rio Congo hoje designado ponta do padrão nos arredores da Vila do Soio que é a capital do município do Soio portanto o marxal António Oscar de Fragoso Carmona fez essa proclamação de glorificação do império colonial português e de consagração de Diogo Cão em detrimento de Paulo Dias de Novaes como fundador de Angola para enfatizar a anterioridade em um século da presença portuguesa na costa meridional afroatlântica o sepulcro de Paulo Dias de Novaes ainda existe até hoje em Maçangar embora ele tivesse sido exumado que é a segunda localidade que ele fundou depois de Luanda e lamentavelmente de Diogo Cão não se sabe onde ele se finou embora se saiba que ele não constituiu instituições nem localidades no território que hoje compõe a República de Angola coerente com a doutrina do Estado Novo o nome do verdadeiro fundador de Angola que é Paulo Dias de Novaes foi apenas uma única vez mencionado no decurso de todas as cerimônias a que presidiu em todas as localidades visitadas quando lhe foi tributada no princípio da tarde do último dia de julho de 1938 a sessão festiva de boas-vindas na antiga Câmara Municipal de Luanda quero dizer excelências que o último governador-geral que recebeu o último presidente de Portugal que visitou Angola antes da transição para o Estado Democrático e a proclamação de penência foi o distinto pai do meu ilustre amigo o doutor Manuel Silveio Marques que se encontra nesta sala foi verdade ou não foi verdade? corresponde ou não corresponde a verdade? Vossa Excelência estava presente nesse dia? Estava na Universidade nos estudos gerais universitários de Angola que na altura não havia Universidade absolutamente sim portanto em meio de muitas faustosas atividades lúdicas e venatórias celebrativas da integração de Angola no Império Colonial o resultado mais tangível e isso é muito importante obtido com a primeira visita presidencial do Marcial Carmona a propósito foi por isso que a cidade do Isco passou a chamar-se cidade de Carmona portanto foi a aprovação do primeiro plano de fomento de Angola financiado com empréstimos às autoridades coloniais locais provenientes da Caixa Geral de Depósito Diamangue e Banco de Angola e foi a política muito liberal de concessão de créditos para o comércio do Banco Nacional Ultramarino que é uma estrutura bancária do século XIX agravada pela crise econômica mundial precipitada pela queda em 1929 da Bolsa de Valores de Nova Iorque nos Estados Unidos da América e da deterioração concomitante do preço internacional da borracha que era o principal produto de exportação na altura que Angola ficou desprovida de recursos na transição dos séculos 19 e 20 para sair do estado de raquetismo econômico e promover o desenvolvimento como fora deliberado na conferência de Berlim sobre a África e sem a qual Portugal poderia haver perdido Angola e de facto o Reino Unido e a Alemanha haviam já incetado discretas negociações sem o conhecimento das autoridades portuguesas nesse sentido que não puderam vingar em virtude do desenlace conhecido da guerra mundial de 1914 e 1918 onde Portugal felizmente esteve do lado dos vencedores até hoje eu ainda me pergunto embora tenha esclarecido depois por que razão é que os representantes de Portugal na sociedade das nações que é ou na Liga das Nações ou na Cidade das Nações porque razão é que não insistiram para que ficassem com o mandato de governar a Namíbia portanto isto mas são outros contos é um conto de outro rosário e curiosamente foi no âmbito da glorificação do Estado Novo do Império Colonial que se realizou nesta cidade de Lisboa em 1940 a exposição do mundo português para o qual foi edificado inicialmente com materiais provisores este monumento no qual nos encontramos e 20 anos mais tarde foi definitivamente construído por ocasião das comemorações enriquinas referentes ao 15 centenário do falecimento do infante de Sagres um dos membros da família designada por Camões de Íngli da geração na sequência da aprovação do acima mencionado primeiro plano de fomento se realizaram os sucessivos tendo estado em curso na altura do triunfo da revolução dos escravos cá em Portugal o quinto plano de fomento para Angola eram planos quinquenais de desenvolvimento econômico e social de cujos resultados foram alguns objetos de exaltação nas visitas dos dois chefes de estado posteriores ao Marcial Carmona designadamente o general Francisco Higino Craver Lopes em 1954 e o almirante Américo de Deus Rodrigues Tomás e Tomás escreve-se com TH e com Zé na ponte em 1963 e é deste último presidente do qual tive a concordância do meu amigo doutor Manuel Silveiro Manuel Silveiro antes da aprovação do primeiro plano de fomento Angola minhas senhoras e meus senhores fora desde a sua fundação até o último quartel do século XIX uma espécie de grande feitoria para angariação e tráfico de escravizados e supletivamente de recolha de urzela cera e abate de elefantes para extração do morfim na segunda metade do século XIX o ciclo econômico da escravidão foi sendo paulatinamente substituído pelo ciclo econômico agrário e de produtos silvestres já citei a borracha cujo fomento foi assegurado desde 1864 pelo Banco Nacional Ultramarino até a sua substituição em 1926 entre nós pelo Banco de Angola coincidente com a criação de companhias mais gestáticas ou sobretudo a endemização de endemia de frequência da cultura e produção do café até ao advento da economia extrativa do ferro e do petróleo na transição das décadas de 60 para 70 do século XX distintas senhoras distintos senhores Portugal se expandira antes do advento da revolução industrial como nação pioneira da Europa neste empreendimento humano por via das expedições marítimas e depois daquela isto é refirmo à revolução industrial outras nações europeias juntaram-se naquele objetivo isto é expandirem-se ao ponto das nações com influência haverem constatado a necessidade de se regular a expansão do capital para outras partes do planeta no último quartel do século XIX neste contexto surgiu a necessidade da realização da conferência de Berlim sobre a África de 1884 a 1885 no termo da qual Portugal adquiriu por via de negociações bilaterais com outras nações europeias a maioria da extensão do atual território da Angola congregando no seu seio vários povos com identidade própria e que partilhavam entre si a sua origem predominantemente banto e a necessidade de obstinadamente se oporem ao que lhes devia sendo imposto a nossa modesta obra minhas senhoras e meus senhores também apresenta os detalhes dessa conferência com uma minúcia que não encontramos em nenhuma referência similar em português tanto quanto nos foi possível chafurdar nos fundos arquivísticos disponíveis para a investigação científica histórica o contexto internacional e acrescenta a simetria das relações econômicas sociais jurídicas culturais etc em benefício da população caucasiana e em detrimento da nativa originária e negroide ambas sedentárias no território não podia deixar em colume o império colonial português a convocação do juízo da história pelo que desde o primeiro lustro da segunda metade do século XX se foram consolidando formas mais estruturadas de reivindicação contra a iniquidade dos tempos e de atuação multiforme para a dissolução dos respectivos fundamentos isto é fundamento da iniquidade dos tempos o processo da autonomização dos estados minhas senhoras e meus senhores teve diferenças significativas nos dois continentes do hemisfério ocidental integrados nos impérios coloniais das nações europeias ao ocidente da linha imaginária no oceano estabelecido em 1494 no tratado de Tordesilhas a soberania dos estados eu estou a me referir naturalmente ao continente americano a soberania dos estados foi adquirida pelas diásporas das anteriores nações colonizadoras havendo os nativos sido diluídos numérica e qualitativamente no leste daquela mesma linha me refiro a linha de demarcação no Atlântico pelo tratado de Tordesilhas estamos nós os africanos e a soberania dos respectivos estados foi assumida pelos nativos pela que a diáspora teve lamentavelmente eu refiro lamentavelmente o sobrinho a diáspora teve de empreender o êxodo foi o que se passou em Angola ou o que se verificou em Angola e nas outras colônias portuguesas em África onde a história determinou minhas senhoras e meus senhores com os detalhes que nos esforçamos em documentar com o máximo de rigor que nos foi possível alcançar que no século dezesseis um rei europeu criasse de jure uma colônia e a doasse a um seu escudeiro num território longíquo onde não existia nenhum sinal de autoridade sua e no fim no século vinte a soberania foi resgatada pelos nativos há claramente e paradoxalmente duas epopeias a considerar nessa jornada da humanidade desta parte da humanidade que no seu que no seu epílogo no epílogo dessas duas epopeias os povos envolvidos se irmanam pois Portugal e Angola estão destinados a prosseguirem os seus destinos de mãos dadas como um casal que se ama intrinsecamente de uma forma absolutamente conivente nós somos coniventes na história estamos destinados a andarmos a percorrermos nossos destinos sem largarmos as nossas mãos dadas e é este o significado do título da nossa modesta contribuição minhas senhoras e meus senhores Angola desde antes da sua criação pelos portugueses até ao êxodo destes por nossa criação quero terminar apresentando os meus mais sinceros agradecimentos aos meus prefaciadores pessoas portadoras de muito maior experiência de vida e de conhecimento sobre a realidade angolana dois dos quais estão presentes um dos quais não está presente devido a esses condicionalismos impostos pela crise sanitária que é o doutor Cornélio Calei aos três embora um esteja ausente não consigo encontrar palavras em português e em alemão muito menos as encontraria para agradecer o esforço tremendíssimo que fizeram para entenderem algumas mensagens as quais eu advertidamente às vezes não quis que fossem explícitas agradeço igualmente e neste lugar e apenas neste momento que eu quis fazê-lo ao excelentíssimo senhor doutor João Ricardo Rodrigues o editor que depois de eu ter ultrapassado muitas adversidades aceitou dar uma mão para dar forma gráfica ao produto que está ao vosso alcance agradeço ao a equipa de trabalho do senhor editor constituída pelos revisores pelos técnicos de design de paginação alguns dos quais certamente estarão aqui e agradeço minhas senhoras e meus senhores muitos amigos portugueses de condição social completamente heterogênea dentre os pedreiros que trabalham ali em mafra na pedra de mármore aos amigos que trabalham labutam para a valorização desta sociedade em corredores de tapetes vermelhos em instituições académicas e outras instituições e eu diria minhas senhoras e meus senhores são amigos que eu posso localizar desde o Minho digamos ao Algarve não posso dizer aos Açores e à Madeira porque ainda nunca lá estive e também não tenho é um momento também para agradecer a muitos que me receberam muitos países do mundo porque entreguei-me nesse empreendimento com recursos próprios naturalmente ajudado por amigos como por exemplo de Bremen na Alemanha não tive dinheiro para pagar e quem me pagou essa literatura foi o excelentíssimo senhor professor Hans Gusske corresponde a verdade ou não corresponde? foi ele ele não disse isso minhas senhoras e meus senhores com humildade e emocionado muito obrigado pela vossa atenção caro amigo Mariano permita-me finalmente entregar um livro do seu orientador professor com o título Rudolf Virchel e a medicina no século XX publicado neste ano com a minha participação este é o outro muito novo publicado em julho julho deste ano falo assim com muito obrigado para a informação dos presentes o meu orientador científico para a minha tese de doutoramento enquanto trabalhei na Alemanha disse-me ele ontem quando chegou que faleceu alguns meses de formas que este momento é também uma homenagem posta a ela muito obrigado encerramos este ato de lançamento desta obra o autor fica disponível para questões que queiram colocar ou para a sessão de autógrafos dos livros que estão disponíveis à entrada do padrão portanto aqui na sala de fora os livros estão disponíveis e o autor estará aqui disponível depois para para a sessão para a sessão para a sessão para a sessão e o autor